olá minha galerinha aqui do meu canal sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo olha aqui pessoal que lindo criatório de peixe olha só que lindo os peixes tudo subindo pessoal olha aí ó é lindo né pessoal e esse é um criatório de peixe pessoal que fica aqui próximo da minha casa é muito lindo né ó é feito de lona pessoal olha lá as lona branca só ali é do que é feito tem o poço que abastece de água né ó e olha aí ó